Oi meus queridos, eu sou a Mikasa, e muito vem se falando em pobres desde o lançamento da série Round 6. Mas hoje falarei sobre como o mundo é cruel com pessoas que infelizmente possuem essa condição terrível chamada pobreza. Davut nunca se sentiu tão enojado em toda a sua vida como ele está se sentindo com a internet inteira falando sobre uma série de pobre. Inclusive fazendo ele relembrar da época que ele era uma criança, ele via pobres sendo humilhados na TV aberta em troca de talvez algumas notinhas de dinheiro. Realmente um verdadeiro pesadelo para o nosso galã de olhos azuis que adora um cafezinho de 4 mil reais e para todas as mais pessoas que infelizmente têm alergia a gente menos afortunada. E depois de toda essa exaltação da pobreza, comecei a pensar em como as mídias vêm fazendo pessoas de menor valor aquisitivo ficarem mais pobres ainda. Então vem, pegue sua cadeirinha, porque hoje a gente vai sair da Matrix. Eu abrirei os olhos de vocês. A primeira coisa que está sempre à espreita para pegar nessas preciosas moedinhas são os apps de comida. Só quem tem um desses demoniozinhos instalado no celular sabe a dor que é isso. Parece que ele adivinha o dia que você tomou um pé na bunda ou que você está deprimido, se sentindo completo lixo. E quando ele, sabe assim, fareja o cheiro do fracasso, ele gentilmente te entrega um cupom de desconto. Imediatamente seus olhos brilham, você pega aquele cupom de 15 off e quando você se dá conta o entregador já está buzinando na sua porta com seu precioso alimento gorduroso. E você começa a se deliciar com aquilo e enche o seu buchinho até que você gela. E você se lembra que aqueles 30 contos que você acabou de gastar era para comprar a mistura da semana, meio quilo de osso e um pezinho de alface. Aí você entra num conflito existencial enorme, que o maldito app de comida fez você sentir que estaria perdendo dinheiro se você não usasse aquele cupom. Ele chega e te faz pensar que aqueles 5 reais de escondo que você ganhou é um presente divino, mandado direto pelos deuses. Mas na verdade, meus queridos, é uma minhoca no anzol. E agora você foi xisgado, gastou 30 contos para ganhar 5 de graça, seu bobinho. E agora você ouve a voz do Julius fazendo você se sentir ainda mais culpado. E quem nunca caiu nessa que atire a primeira pedra? Ah, só que eu tava brincando? E não estaríamos falando de pobreza sem mencionar aqui a maior manipuladora de pobres que existe, a Shopee. Houve uma época em que esse app sugou toda a minha vida. Eu passava horas e horas dentro dele, juntando aquelas moedinhas e cuponzinhos de desconto. Então, cada moedinha suada valia um centavo. Mas isso na minha cabeça era algo gigante, porque era um centavo de graça. Eu não vou colocar a culpa toda na Shopee, porque eu realmente adoro joguinhos de estourar bolinha. Ou aqueles de fazer, completar os docinhos, tipo Candy Crush lá. Então, pra mim era muito fácil. Eu ficar horas e horas jogando aquilo em troca de algumas moedinhas que dariam alguns centavos pra mim. E quando eu finalizava uma compra, eu via lá, 50 centavos de desconto. Eu falava, que coisa linda, coisa mágica. E eu não notava que o tempo que eu gastava pra esses 50 centavos, eu poderia estar ganhando dinheiro com qualquer outra coisa. E provavelmente seria muito mais dinheiro. Mas eu estava cega. Eu não sabia que eu estava sendo terrivelmente enganada. Não podemos esquecer de outra coisa que está ali à espreita. pra se alimentar de sonhos de pessoas pobres. Os famosos traders. Os famosos cursos de investimento. Aqueles que você compra. E acha que vai ficar rico igual Bettina em uma semana. Mas na verdade você só perde seus 50 contos ali. Que você tinha sobrando. Junto com o seu sonho. Sem contar dos vários e vários aplicativos. Como Kawaii e TikTok. Que eu admito, já ganhei dinheiro nele sim. Me orgulho não, não me orgulho. Mas ficam lá, fazendo você se humilhar. Por favor, use meu código. Use meu código. Use meu código. Pra você ganhar ali, alguns reais. Pelo menos no TikTok. Porque o Kawaii parece que realmente estava dando muito dinheiro. Só que você não conseguia tirar, né? E aí, outra armadilha. Para pobres. Armadilha movida. Uma certa vergonha. A não ser que você seja muito cara de pau. E você saia mandando pra todo mundo. Por favor, use meu código de Kawaii. Por favor, use meu código de Kawaii. Eu preciso alimentar aqui minhas crianças. Coisa que eu não tinha coragem de fazer. E além desses dois, vários e vários outros aplicativos. Que se alimentavam dessa sensação de... Uau, eu acabo de ganhar dinheiro. Por eu ter convidado um amigo. Mas e as pessoas sem amigos? Isso é o que deixa tudo mais triste ainda. E por todas essas coisas que eu falei. E outras que existem por aí. É que Mount Six está longe de ser a coisa mais perigosa para os pobres. Porque tudo isso que eu mencionei aqui. Vai acabando com a gente aos poucos. Destruindo a nossa dignidade. A nossa integridade. E roubando as nossas preciosas moedinhas. E aí E aí E aí E aí O que é isso?